Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Então, o jejum como pilar do Islã. Quem que determinou que o jejum é um pilar do Islã? Quem que determina que o jejum é um dos pilares do Islã? E quem que determina quando deve ser jejuado os 30 dias? E quem que determina qual mês? E quem que determina e decide de que forma vamos jejuar? Você já se refletiu? Essa é a primeira pergunta que vai cair no Enem. É a primeira pergunta. Quem determina no Islã? Quem é que determina? Quem determina que tal ação é pilar do Islã? E que tal ação deve ser feita desta forma? Quem é que determina? Allah, Deus. Quem é que mostra com a ordem de Deus que é desta forma ou daquela? É o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sunnah. A sunnah que determina. Por isto fica aquele aviso. Aquelas pessoas que dizem eu não sigo a sunnah, eles não seguem o Islã. Imagine. Imagine. A pessoa fala assim eu não sigo a sunnah. Como é que ela jejua? Em que mês que ela jejua? O que que quebra o jejum? O que que invalida o jejum? Não é? Viu a importância do muçulmano conhecer o profeta Muhammad? Conhecer a sua sunnah? A pessoa que diz eu não sigo a sunnah, ela não cega o Islã. Se ela estiver falando séria, ela deixou de ser muçulmana. Onde está mencionado no Alcorão sagrado que temos que jejuar e no mês do Ramadã? É a pergunta. Vou repetir. Onde está mencionado no Alcorão sagrado que tem que jejuar e esse jejum deve ser feito no mês do Ramadã? Alguém tem essa resposta? Posso perguntar? Onde que está no Alcorão? Você não é muçulmano? Você não é muçulmana? Onde que está no livro que você acredita ser por Deus ser revelado por Deus que é isso que tem que jejuar? Eu quero aprender religião. Quero aprender. Eu quero ensinar. Eu quero pregar. Eu quero fazer daua. Sim, é para fazer daua. Tem que aprender. Cadê a Mônica Mawad? Nectar lá na saúde? Ela quer cuidar da saúde das pessoas? Ela quer cuidar do bem-estar das pessoas? A intenção é válida, né Mônica? Mas antes de cuidar da saúde das pessoas ela foi lá, estudou como cuidar da saúde das pessoas. Então, está na surata al-bacara surata da vaca segundo surata do Alcorão vocês procurem, então eu vou digitar versículo surata 2 versículo 183 aí que está surata 2 versículo 183 184 185 186 187 do versículo 183 ao 187 fala do jejum e do ramadã o versículo 183 diz o seguinte ó crentes ó crentes ó crentes em Deus no Alcorão nos anjos está vos prescrito o jejum tal como foi prescrito para os nossos antepassados isto mesmo obrigado Omar Fael muito obrigado versículo 183 ao 187 leiam e tirem as conclusões TV Islâmica Brasil um